Olá pessoal, sou a professora Carol e eu sou a professora Glória e a atividade de hoje é qual é o objeto ou personagem? Essa atividade vai trabalhar com a nossa imaginação e nossa atenção no momento presente. Para fazer essa atividade, eu e a tia Glória separamos, digamos assim, algumas charadas para a gente poder desvendar do personagem ou objeto. Eu e a tia Glória vamos começar fazendo uma com a outra. Agora vamos tirar pedra e papel de tesoura para ver quem começa. Vamos lá? Pedra e papel de tesoura, pedra e papel de tesoura. Tia Glória começa. Esse objeto tem um lugar para que a gente encaixe nossos dedos. Pode ser a ponta afiada ou não. Sempre para fazer atividades na escola. A tesoura. Muito bem. Este objeto te ensina, te leva a mundos desconhecidos, com suas histórias e afeitos de papel. É o livro. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Esse objeto é de plástico ou vidro. Mata a sede e você leva para todo lugar. Garrafa. Garrafa. Garrafa d'água. Muito bem. Nasce na água. Na água foi criada, mas se voltar para a água, aos poucos será eliminado. É o sal e o gel. Muito bem. Agora, esse objeto nos conecta com o mundo, com o mundo inteiro. Cabe no bolso e serve para registrados momentos. O celular. Muito bem. São uma caixinha sem dobradiças, portas ou chaves. E dentro de mim você encontra um tesouro dourado. Quem sou eu? Hum, eu sei. É o delicioso ovo. Ah, muito bem. Esse personagem é azul e é o mascote de uma menina muito mandona. É da turma do Maurício de Sousa. Ah. Ele é o bichinho da Mônica, é o Bidu. Muito bem. E agora, a última. Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. É. É o botão. Muito bem. Foi nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Envie seus vídeos nos contando que charada que vocês conhecem. E com quem vocês jogaram. Bom, feliz dia da família. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.